Live Mundial FM Nosso convidado é Vladir Lemos, jornalista, diretor de esportes da TV Cultura e apresentador do programa Revista do Esporte, editor-chefe do histórico Cartão Verde. Por mais de 10 anos, o Vladir mantém no ar, desde 2007, o blog Letras, Ataques e Fiulas. Escreve também para o jornal A Tribuna de Santos, que é onde ele começou praticamente a carreira, né? Sendo autor também, olha que currículo, de 6 livros e 2 documentários. Vladir, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Ô, Paulinho, boa noite, boa noite a todos. O prazer é meu, você sabe. Estou feliz aqui com o nosso reencontro. A gente teve uma época que estava bem próximo, mas a vida profissional da gente é assim mesmo, né? As pessoas se chegam, aí depois ficam um pouco distantes, mas a gente está sempre em sintonia com os seus. Exatamente. O Vladir teve um período que eu frequentava bastante os bastidores do Cartão Verde e ele sempre foi muito gentil, viu? Muito gentil. Eu estava no comecinho da carreira e ele é uma pessoa muito receptiva. Aliás, eu conheci o Vladir, se não me engano, Vladir. Quando eu estava no Corinthians, nas eleições do Corinthians, você estava com um link lá na TV Cultura e você viu o povo correr atrás de mim, né, Vladir? Boa memória sua, boa memória. É verdade. Perto do busto do Neco, se não me engano, estava o link ali, né? Isso. Se eu não engano, nada. Exatamente. Vladir, você vai para o céu, hein? Você trabalha com o Vitor Biner há quanto tempo? Cara, então, eu, na verdade, eu trabalhei com o Vitor Biner há mais uma década e meia, praticamente, né? Sim, verdade. Mas agora, nessa mudança que a gente teve lá para tentar reformular a parte esportiva, no final o Biner acabou saindo, cara. Mas a gente continua amigo. Falei com ele, ele viveu uma grande perda agora nesses últimos dias, né? Perdeu o pai. Sim. É, mas a gente continua muito amigo. Agora eu não sei se eu vou para o céu, não. E também se eu fosse, nem sei se eu ia ser por causa disso, hein? Que maravilha. E lá também, se não me engano, tem o grande ídolo nosso aí, né, Paulinho? Trabalha lá com o Adil, o Rivelino, não é isso? Sim, Roberto Rivelino. Sim. Eu, como carioca, tricolor, comecei indo ao estádio lá, vendo a máquina jogar, e ídolo do Corinthians, ídolo do Brasil e do Fluminense. Um dia precisamos trazê-lo aqui também, né? Vai ser muito legal. Ah, com certeza. Vladir, qual que é a proposta, qual a diferença do Cartão Verde para o Revista do Esporte? Bom, eu diria para você que nesse momento, talvez ele é menor do que aquilo que a gente imaginou. O que aconteceu? Na verdade, é difícil. Foi difícil, claro, essa escolha de tirar o Cartão Verde do ar e fazer uma reformulação. Quando a gente fez isso, que a gente pensou primeiramente em poder ter uma faixa um pouquinho maior. Então, qual que era a nossa ideia? O Cartão Verde tinha uma edição por semana, e a nossa ideia era fazer com o Revista do Esporte três edições semanais. Mas, acontece que assim que a gente começou, que a gente conseguiu aprovar o projeto, que eu consegui apresentar para a direção tudo que a gente estava imaginando, veio a pandemia e levou tudo de rodo, né? E aí mudou tudo. E o que aconteceu foi que a gente ficou um tempo com o Cartão Verde em reprise, né? No primeiro mês, um pouquinho mais. E aí, na hora que a gente sentiu um pouco de alívio, a gente tentou realmente começar a implementar aquilo que a gente tinha pensado. O que a gente queria, na verdade, era fazer com o Revista do Esporte um programa que fosse com um ritmo um pouquinho diferente, com mais matérias, né? Mas sem perder a parte analítica e os comentários. Então, dessas três edições, por enquanto, a gente está conseguindo levar uma ao ar. Se tudo correr como a gente está prevendo agora, no começo de outubro a gente vai passar a ter mais uma edição por semana, às segundas. E quem sabe a gente consiga chegar à terceira edição semanal e fazer segunda, quarta e sexta, que era a nossa ideia inicial. Mas você, Paulinho, já contou aí para quem está nos acompanhando que você viveu lá, participou, acompanhou os bastidores do Cartão Verde. A proposta e a nossa missão como jornalista esportivo na fundação lá, ela continua sendo a mesma, né? A gente pode mudar um pouquinho a embalagem assim, mas a maneira de fazer, eu acho que ela muda muito pouco, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E agora, nessa função de diretor de esportes da TV Cultura, você começou nessa função quando, Vladir? Então, ele, na verdade, a administração nova está na TV há um ano e meio, né? Então, na verdade, tem seis, sete, nove meses. Foi um departamento de esportes que foi recriado, na verdade, em dezembro do ano passado. Você vê que momento, né? Nossa senhora! Agora, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Por exemplo, ano passado, desde a chegada dessa nova administração, a gente conseguiu retomar as transmissões esportivas. A gente estava transmitindo a Superliga Masculina e Feminina de Vôlei, que eu acho muito bacana pela história que o vôlei tem, pela importância que tem na história esportiva do nosso país. A gente conseguiu fazer a transmissão daquele primeiro torneio de seleções de futebol feminino, que, na verdade, marcou a história da Pia Sundhag, à frente da seleção brasileira feminina. Depois, a gente conseguiu fazer a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Tudo isso ao vivo, né? Transmissão mesmo, né? Bem legal, bem legal. Corinthians e São Paulo, dois jogos muito bacanas, com público, inclusive, o público do jogo de volta, que foi no que é hoje a Arena Neoquímica, né? Ainda era a Arena Corinthians, público recorde para o futebol feminino brasileiro. Conseguimos fazer as finais do Sub-16 feminino também. E agora a gente está tentando reerguer tudo, porque a pandemia veio a serenora, que a gente estava chegando no final da temporada das duas Superligas, no final de semana que a gente estava entrando nos playoffs. Na verdade, todos os jogos foram cancelados. Isso foi um baque presente, né? Agora, eu também estou... Você me conhece, eu sou um cara de redação. Durante muito tempo fui repórter. Eu sou um cara, assim, ligado no jornalismo, no chão da fábrica, como a gente diz, de fazer, né? Eu estou tentando cavar outros caminhos, aí levar outras oportunidades para a gente. A gente sempre teve compromisso com outros esportes, além do futebol. E a gente vai tentar, na medida do possível, fazer isso tudo virar, né? Agora, foi muito legal a recriação do departamento de esportes, porque desde... Acho que, na verdade, fazia quase três décadas que a TV tinha perdido um departamento de esportes. E, na verdade, a gente estava vinculado ao jornalismo, né? Quer dizer, foi um passo, né? Agora, a gente precisa de outros, né? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A gente precisa de outros, né?